Cana pura dos baile, que deixa lá por nada Vamos soltar a toleira pras capela Que hoje vai rolar só cachorro É o que deixa atrizar Vamos acabar Pra fora, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora Ela toma bala e fica muito safada Ela toma bala e fica muito safada No baile do Elipa, ela tá toda safada Joga buceta na vara Na vara, sua safada Joga buceta na vara Ficando vai, não para Joga buceta na vara Ficando na vara Joga buceta na vara Acaba sua safada Só plantar a coleira das cadelas Que hoje vai rolar só cachorra É o DJ, deixa eu te dar Rola cabra Pra fora, pra fora Pra fora, pra fora Pra fora, pra fora Ela toma bala e fica muito safada Ela toma bala e fica muito safada No baile do Elipa, ela tá toda safada No baile do Elipa, ela tá toda safada Joga buceta na vara Na vara, sua safada Joga buceta na vara Ficando vai, não para Joga buceta na vara Ficando na vara Joga buceta na vara Acaba sua safada Só plantar a coleira das cadelas Que hoje vai rolar só cachorra É o DJ, deixa eu te dar Joga buceta na vara